E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin bacana do personagem Aiden Pierce Acho que é assim que se pronuncia, Aiden Pierce do jogo Watch Dogs para GTA San Andreas Esse skin aqui foi feito pelo GTA Edit 1 Tava assim, GTA Underline Edit 1 E o skin tá muito bacana, já tá bem perfeito Mas eu quero que vocês reparem um detalhe Neste skin, a roupa dele, o casaco, ele é aberto por inteiro De cima a baixo, boné liso, só sem detalhes O cabelo tá bacana, tá tudo bacana Os olhos, tá perfeito os olhos Muito perfeito, bacaninha As calças ali, a textura do sapato O sapato dele, dá pra ver direitinho O bico do sapato Até o tecido do jeans tá bacana E tá aí, mais um skin aí do personagem Aiden Bacaninha de Watching Dogs Para o seu GTA San Andreas aí Pra vocês adicionarem ao skin selector Beleza então galera Então fui Aida 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 Obrigado.